Tchis! Eu nunca vi, era noite, era ziga, era tudo maravilhoso Isso aqui é grita do amor e do prazer Lua cheia, noite clara na garagem, louva-sal, eu sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem matura, dor direito, solucionando no meu peito, belirando de você Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer, que meu amor pra você foi mais simples Pra cima, canta, vai! Me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bom pra insistir No meu coração, quero você aqui Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bom pra insistir O meu coração, quer você aqui Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra ver Viver a sua vida junto com a minha vida Não mais nada colorida, tenho amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me treinando, me sentindo a poucos Fui acreditando nas promessas que houve Nosso amor era bem feito, fonte pura, cristalina Explodia, briga, linda, voz igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia, briga, porra, morreu pra ver Lua cheia, noite clara na garagem, cora, sala cheia Ouço, oufala, me pedindo pra fazer Amor sobrevendido, sei a vida, não me lembro Sou no sono, no meu peito, delirando de você Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma simples virtizão Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Brinquei com o coração Foi tudo inútil É verdade insistir Com o meu coração Que é você aqui Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Brinquei com o coração Foi tudo inútil É verdade insistir O meu coração É você aqui Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Me diz, me diz, me diz, me diz o que é que eu faço No Sabadão, no Domingo Legal, com a banda, cantando individualmente. No Domingo Legal, gigantes do samba. Sabe o que eu pedi? Ótimo. Já tá fechado, então. Tá fechado. Tá fechado. Espero individualmente ou os três juntos, que é muito bom. Foi bom, Ditori? Foi bom? Deixa eu agradecer essa banda maravilhosa também. Muito obrigado a banda toda aí, todos esses músicos. Obrigado pela presença hoje. Obrigado, Alexandre Pires, Belo, Luiz Carlos, os gigantes do samba. Muita honra recebê-los aqui hoje. Obrigado. Desejo... E desejo, Belo. Obrigado a você, viu? Obrigado, Celso. Você é um grande parceiro, um grande amigo. Obrigado de coração. Nós temos o maior carinho, o maior respeito por você. Eu também tenho carinho por vocês. Adoro. E gosto desse clima desconstraído, que a gente vive no ar e fora do ar. Obrigado. Sucesso. E que esse projeto perdure aí com muitas edições. Tá bom? Aplausos para os gigantes do samba. E agora, vamos ficar aqui até o Domingo Legal, porque vamos ver agora, Simi Belas Artes, mais um filmaço. Tchau, auditório. Obrigado. Obrigado. Alexandre Pires, Belo, Luiz Carlos. Tchau, Brasil. Estou com saudade e a tua maldade me faz ter irá de beber.